. Perspectivas para o jogo de mais logo? Esse é um jogo difícil, um empate era bom. Acho que é por aí uma equipa muito boa, Real Madrid. Nós vamos fazer o nosso jogo e aproveitar e tentar fazer melhor. Vocês vieram hoje? Viemos hoje, de manhã, sim. De autocarro? De avião. Isto é um jogo histórico também para a cidade e para o clube? Sim, é um jogo único. Não sabemos quando é que isto vai voltar a acontecer e, portanto, viemos todos e estamos a aproveitar. Resultado, prognósticos para o jogo? O empate era bom, mas eu estou confiante. Vamos, 1-0, vamos ganhar. Quem marca? Ricardo Horta. Ricardo Horta? Sim. É o normal. Estão confiantes para mais logo, então? Sim, vamos aproveitar. Esta é uma festa, vamos aproveitar o momento. O resultado, claro, queremos ganhar, mas o convívio e o momento vamos aproveitar. Tchau. 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 Tchau.